Música Olá, Brasil firma parceria com o Laboratório Americano para produzir medicamentos contra a AIDS. Economia, produção industrial no país volta a subir. E hoje começa a nossa série de reportagens especiais sobre concurso público. Tudo isso e muito mais você confere agora no Notícias Suprem. Música A produção da indústria brasileira registrou alta de 0,9% em outubro em relação ao mês anterior, segundo dados do IBGE divulgados na terça-feira. Em setembro, a atividade havia caído 0,6%, mas agora volta a crescer. Na comparação com outubro de 2011, a indústria mostrou alta de 2,3% e foram registrados avanços em 13 dos 27 setores industriais apresentados na pesquisa. Música Segundo o Ministério da Saúde, será iniciada uma troca de tecnologia com o Laboratório Americano para a produção nacional do remédio. A previsão é de que a parceria resulte em uma economia de 385 milhões de reais para o Brasil em cinco anos. Um movimento em prol dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio se reuniu na última semana para traçar as próximas ações do grupo. Veja na reportagem Empresários, sociedade civil e governo, todos trabalham juntos para atingir os oito objetivos de desenvolvimento do milênio, os ODMs, no Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. A diretoria do grupo, que existe desde 2004, se reuniu no Distrito Federal na última semana, durante dois dias, para traçar as estratégias de ação do próximo ano. De acordo com o secretário adjunto do movimento, um dos focos é aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para promover o respeito ao meio ambiente. O Brasil legitimamente aspira a ser campeão mundial de futebol, mas nós também queremos ser campeões em sustentabilidade, queremos ser campeões também em alcançar as metas do milênio. Para quem não conhece, os ODMs foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas como metas para serem atingidas pelos países até 2015. Eles abordam temas como miséria, saúde, educação e meio ambiente. No Brasil, a erradicação da miséria é um dos pontos bem sucedidos. Hoje, apenas cerca de 4% da população vive abaixo da linha da pobreza. Segundo a presidência da República, o Brasil é um dos países que mais tem se empenhado no cumprimento dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio. E um exemplo de que o trabalho está dando certo é a redução da desigualdade social. O Brasil também se destaca mundialmente como o país que reduziu a desigualdade social. E isso é muito bom, isso significa que o Brasil está distribuindo melhor a sua riqueza, permitindo às pessoas mais pobres o acesso aos bens e os serviços gerados por toda a sociedade. De acordo com essa gerente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o foco de trabalho, a partir de agora, deve ser a municipalização das ações. O grande objetivo é agora trabalhar nos municípios, é fazer com que as metas, as ações sociais do governo brasileiro, que ajudam ao cumprimento das metas, elas ocorram de fato na ponta, nos municípios. A União Planetária é uma das organizações não governamentais que fazem parte da direção do movimento. Segundo o presidente da ONG, a mobilização econômica é uma das saídas para atingir os ODMs. Nós imaginamos que com o esforço de todos, com o esforço do poder econômico, com o esforço de toda a sociedade, a gente possa minimizar esse quadro tão doloroso da nossa sociedade brasileira. Até quarta-feira, mais de 23 mil pessoas vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em unidades prisionais ou socioeducativas. Adultos e adolescentes privados de liberdade farão quatro provas objetivas, assim como as que foram aplicadas em novembro para os demais candidatos. Os gabaritos serão divulgados até o dia 10 de dezembro para os responsáveis pedagógicos de cada unidade. Suplementos de vitamina D podem reduzir o risco de mulheres terem a doença de Alzheimer. A conclusão é de dois estudos recentes feitos por pesquisadores na França e nos Estados Unidos. Eles revelam que as mulheres que têm bons níveis da vitamina, ao entrar na meia-idade, correm menos risco de desenvolver a patologia. Além dos suplementos, é possível melhorar as taxas de vitamina D pela alimentação e também tomando sol moderadamente. Se você já está fazendo planos para 2013 e tem como meta passar em um concurso público, você não pode perder a série de reportagens especiais que a gente preparou para essa semana. Na primeira matéria, nós vamos ver como está sendo aplicada a lei geral dos concursos. que foi sancionada em outubro no Distrito Federal. Quem traz essas informações é a repórter Luciana Lacerda. No mês de outubro, foi aprovada no Distrito Federal a lei geral dos concursos. A norma tem como intuito fiscalizar e ampliar as regras sobre os assuntos, gerando assim mais benefícios para os candidatos. Alguns dos principais pontos da nova lei são proibição de concurso para cadastro reserva, obrigatoriedade de contratação dos aprovados dentro do prazo de validade, intervalo mínimo de 90 dias entre o edital e a realização da prova, proibição de provas do governo do DF no mesmo dia, bibliografias mais específicas para facilitar o estudo. Segundo o presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, a ANPAC, é importante que se tenha uma forma de fiscalizar. Ele explica que a lei oferece aos estudantes mais tempo para se preparar e, na opinião do especialista, isso contribui para que os candidatos se tornem mais qualificados para assumir o cargo. O estudante sabe que vai ter prazo para estudar, tem no mínimo 90 dias. Quem vai ganhar também com isso é o serviço público, porque os candidatos vão ser mais bem preparados, então vão ser aprovadas pessoas mais competentes. O presidente da ANPAC destaca que, com a nova regra, os recursos não serão avaliados pela mesma banca examinadora que elaborou a prova. A lei dos concursos do DF, primeiro, ela já diz o seguinte, a banca que vai julgar os recursos não pode ter como elemento, como membro, alguém que tenha participado da elaboração da prova. Ponto. Segundo, ao se indeferir um recurso, a banca tem que justificar por escrito. E isso dá ao candidato condições de ele impetrar o mandato de segurança e a justiça comum. Esse professor de direito constitucional, que dá aula em um cursinho preparatório para concurso, acredita que a entrada da legislação em vigor garante mais tempo para preparar as aulas para os candidatos. Agora, com esse prazo que nós temos da publicação do edital até o dia da prova, dá para a gente fazer um planejamento das aulas, de quantas aulas para cada conteúdo, para que a gente possa, então, dar um direcionamento bem fundamentado para o aluno e deixar ele em condições de fazer a prova na data marcada. Esse aluno, que estuda para concurso há seis meses, gostou das mudanças. Ele conta que é possível ter mais tempo para estudar depois da publicação do edital, situação que era diferente antes da lei. São três meses agora, o prazo mínimo, e que essa quantidade de concursos públicos por final de semana não é para ter mais agora, né? Então, a gente pode fazer os concursos que a gente quiser, e é bem mais legal essa ideia. A Lei Geral dos Concursos Públicos do Distrito Federal entrou em vigor este ano. Agora, o próximo passo é fazer com que essa lei se expanda para o âmbito federal. Já tinha que ter virado federal, porque os concursos importantes são federais. Então, seria o sonho do concursando poder prestar todos. Então, eu acho que está passando de hora deles decidirem isso logo, para poder dar uma facilitada na vida da gente, que já é complicado, então, seria um passo a mais. E na matéria de amanhã, você vai ver como é o trabalho do coach, uma espécie de técnico que ajuda você a se preparar para os concursos públicos. O Departamento de Filosofia da UNB realiza até sexta-feira a 40ª edição da Semana de Filosofia. Esse é um dos eventos mais antigos da instituição, que traz palestras, debates e grupos de trabalho. O tema principal deste ano é o lugar da filosofia na universidade. Para conferir a programação completa, é só acessar o site www.fil.nb.br. Um dos cartões postais da Índia será iluminado por energia solar. É o Taj Mahal, que foi eleito recentemente como uma das sete maravilhas do mundo. De acordo com o Departamento de Turismo da Índia, já foi aprovada a instalação de uma central solar e toda a energia produzida pelo Monumento Histórico ainda vai alimentar outras áreas próximas ao local. E com essa boa notícia, eu fico por aqui. Continue acompanhando os nossos vídeos no Facebook TV Suprem e também no Youtube TV Suprem Brasília. Até a próxima!